De volta com o nosso Você Bonito, hoje é sexta-feira, esse mês de festa junina é uma delícia. Música, né? É muito gostoso. E quando a gente traz essa turma, a gente fecha a semana com chave de ouro e com muita alegria. Então, bora dançar com eles? Alô Brasil, sua turma, sobe o som, bem-vindos! Pode chegar, bebê! Num ritmo sertaneio de hoje. Chega assim, ó. Ó, balança quatro e vem! Chega mais! Pisa um, pisa dois e vem comigo! Você é bonita, ó! Num sertanejinho bem gostoso. Vou ensinar assim, ó. Passo do sertanejo. Chega! E agora, quase toque a frente. Um, dois, três. Vai colocando um pouquinho mais de estilo. E agora, toque! Pra aproveitar, vamos fazer assim, ó. Tudo maior! E agora, mexe um pouquinho mais nesse quadril. Caramba, outro! Te quero na próxima música do meu ladinho, hein? Só dois! E agora faz uma pose bonita pra mim. Balança em três. Corridinha. Pisa esquerda atrás. Gira pra mim. Repete dois, três. Corridinha. E agora faz bem macio. Girão! Eu quero em três. Bebezinho! Corridinha. Esquerda, esquerda. Pisa. Giro! Uh! Chão de avião! Macio! Gira pra mim! E no balanço, chega! Joga em cima! Uh! É sexta-feira! Hoje tá tudo bonitinho. Comigo, Tata Furtado. Fernanda Rodrigues. Tim Fernandes. Balançar! Regina Silva, graças a Deus, você veio de novo, hein? Mais uma! No balanço! Tá bonitinho, mais! Nesse clima! Nossa! Essa musiquinha, nossa, assim... Uma bebida quente. Meu Deus! Mais uma! Uh! E agora, só dois! Só dois! No balanço! Vem comigo! Corridinha! Chuta! Gira! Tá bonitinho mais! Vem a dois! Todo mundo... Ficando bonito, xadrez, hein? Chuta no balanço! Vamos a mais aqui! Ei! Chuta pra mim! Pé na parede, só pra dar... Uh! Vem a dois! Quem pegou, pegou, hein? Finaliza comigo assim, ó. Puxa! No balanço! Mais um! Muito prazer, senhor! Vem! Vem! Vamos lá! Uou, 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 uou! Muito bem! Cercanejo! Chega! Isso! Cinco! Movimento! Faz uma pose pra mim! Muito bom! Bem-vindos, meus queridos! O deles já invadiram! Já tá essa alegria! Todos vão fazer o seguinte, bem-vindos! Adoro, sabe? Meu querido! Eu tenho que ir voando pro intervalo na volta, tem muito mais, eu também vou dançar e você apresenta essa sua turma linda de hoje! Pode deixar! Combinado, nosso querido Alain Brasileiro, não sai daí que eu tô te esperando! De volta com eles, o nosso Você Bonita dessa sexta-feira, Alain Brasileiro e sua turma! Enquanto você nos ensina essa música, eu quero pegar um passinho, você vai apresentando essa galera linda, ali, vai! Olha, gente, presta atenção! Eu agora fico com vontade de estar com a roupinha, xadrez e tal! Ah, mas tudo bem! O macacão também rola! Rola, lógico, rola! Não rolou! Não rolou, acho que ornou! Vamos lá, meu querido! O que nós vamos dançar agora? Bom, uma música muito legal do Lã Santana e... Adoro! Posso passar o refrão, pelo menos, pra pessoa dançar com a gente? Então vai ser assim, simples, um, dois, um, dois, três! Tá bom? Então a gente vai balançar! Um, dois, anda! Um, dois, três! Pisa no freio com a esquerda, o pessoal de casa com a esquerda! Volta pro lugar! E agora volta em três, uma corridinha pro outro lado! Corridinha enrolando! E agora aponta pra galera! Isso! Mostra que você é uma mulher forte, guerreira! Isso! E agora me chama lá! Olá! Olá! Isso! Passa a mão no cabelo que não é a cara ao minhoto! E dois movimentos com o pé esquerdo, o pessoal de casa e direito! Vamos juntar tudo! Sete, oito! Só sei ficar essa parte a mais! Balança, balança, anda, anda, anda! Pisa no freio, volta correndo! Um, dois, três! Aponta pra mim! Guerreira! Chama o Alanzinho! Passa a mão no cabelo da Carol! Ai, meu Deus! Passa! A pessoa de quebra de uma onda! Não, não, não! Só não coloca a guerreira antes! Não entra tudo certo! Chama o Alanzinho! Chama o Alanzinho! Passa a mão no cabelo da Carol! Vamos lá! Jogo da memória! Bora! Solta o som! Vai apresentando sua turma! Apresentou! Direita! Esquece e volta marchando o quadro! De novo! Isso aí, Carol! Mioca! Você aí que tá em casa, aumenta o som da TV e vem com a gente! Balança! Isso! Como se fosse uma lambada! A dança proibida! Joga o cabelão! Muito bem! E agora a gente vai fazer assim, ó! Arma! Lado, lado! Aponta! Gira pra mim, Carol! Que lindo! Repete! Lado, lado em cima! Para tudo! Lembra do balanço? Lema! Anda três! Pisa no freio! Sai correndo! Aponta! Me chama aí! Carol! E outro! De novo! Vai embora! Pisa no freio! Sai correndo! Aponta! E a guerreira! Me chama aí! Aê! E agora aquela pose do Carol Minotto! Joga em cima, faz uma pose! Maravilha! Bindeiro! E agora o Sabino vai voltar! Pessoal, tudo de novo! Lambada! A dança proibida! Você bonita! Carol Minotto! A cara dela! Estelando na passarela! Na TV Gazeta! Vem com ele! Só eu falar! É, só eu! Comigo, Tata Fussado! Vamos ver a gente! Já apresentei todo mundo! De Fernandes! Lindô! Querida! Regina Silva e Fernanda Rodrigues! Só! Esperinha! Pra mim! A ponta em cima! Aquela giradinha! Carol! Tá bonito! De novo! Fico ou não fico! Gira! E agora vai! Sai andando! Eu tava esperando! Fiz o freio! Sai andando! A ponta! E a guerreira! Me chama! E Carol! Dinamo! Tá bonito demais! Pisa no freio! E a ponta aí! E a... Bota a luva aí! Me chama! Carol! Minotto! Mais duas dessas! E agora pra tudo que eu aprendo em casa! Pisa no freio! Vem correndo, Carol! A ponta! E a guerreira! Chama! Chama! A última! E agora? Quero tudo maior! Pisa no freio! Sai correndo aí! Alain Brasil, você é bonita! Chamou! Carol Minotto! Aquela pose bonita! Joga a mãozinha, aquela... Lindo demais! Tem o primeiro? Aquela pisadinha! E agora? Joga a mãozinha em cima! Baixa e mão pra Carol! Obrigado, gente! Show de mão! Oi! Ficou até sem a... Olha! A sequência não foi? Deixa eu falar um negócio! Eu sou corredora, eu aguento... Mas essas danças... É outro estímulo! É! E, ó... Ficou fegante demais! É! Uma delícia! Que bom! Coisa boa demais! Já estamos no finalzinho, Cláudia! Vamos até o final agora com mais música? Vamos! Então você apresentou essa turma linda, quero agradecer sempre a vocês! Você é maravilhoso! Eu que agradeço! Obrigado! Estará com a gente sempre, porque a gente gosta dessa alegria toda, né? Nossa, eu adoro estar aqui! Não tem preço isso não, meu querido! Adoro receber todos os recados da galera, e principalmente estar junto de amigos, rever o pessoal! Olá, Flavinha! Muito bom que eu te vejo! Obrigada! Minha turma veio ver hoje, eu pagando o Mica aqui na... Gustavo, obrigado pelo carinho! Meus amores! Nós sempre! Conta pra todo mundo, a gente contrata e encontra a Alambrasil! Alambrasil, principalmente no Instagram, você encontra todos os meus serviços lá, eventos cooperativos, coreografias pra noivas, enfim... E também, algumas coreografias na internet, que eu faço junto com a Tata Furtada, coreógrafo também, é muito legal! Personais de educação física, como a Fernanda, Regina, Doutor Sarine, coreógrafo também! É, maravilhoso! De Fernandes, a foto está de todo mundo lá, siga o trabalho de todos, nos acompanhem, vai ser muito legal te ter lá! Ensina só o refrão dessa e a gente vai até o final do programa! Gente, ótimo final de semana, uma sexta-feira incrível! A gente volta segunda ao vivo, Meio de Meia, com muito mais Você Bonita, obrigada pela companhia, viu? Beijo, beijo, vamos lá! Pisa a frente e vem! É só no piseirinho agora! Isso mesmo, aquela roupa meio xadrez, mas você também pode ir de verde, tá bom? Entendeu? Entendeu? Mas pisa a frente! Eu tô prestando atenção na frente, não! Você também pode ir de verde, não pode ir de verde! Pisa a lateral, mais um! Tá, é só isso a glócia... E agora, bota a mão na cinturinha e o quadril! Segura no balanço! E agora, imagina que você está caindo de lado, só que... Olha que que é isso, que swing! É esse que é meu pai? É isso! Imagina que você está meio com mola nos pés, que você acaba quicando, ó! Aí, meninos, ó, essa vocês sabem fazer, ó! E joga o cabelo... Mulheres, vocês podem jogar o cabelo, eu jogo a sobrancelha, vamos lá! Podemos já! Você pode jogar o tapete ainda, que tem, hein? Mas o piso a frente vem! Isso, Maria! Você que está aí em casa, agora curta o som, hein? No balanço! Carão! E agora, gente, a gente vai fazer o esquema! A gente vai fazer esse movimento, só que trocando de lugar! Vem, Carão! Como? O movimento é esse! Isso aqui, ó! Pisa e volta, pisa e volta, pisa e volta e imagina! Tá bonito! Vai tirando! Agora vem! É o único pessoal aí em sua casa e tenta fazer isso aí! E reza! E vem comigo! E reza! Reza pra dar certo! E, Carão! E joga! E joga! Lembra da queda! Agora é 4, 3, 2... E no balanço chega! Uh! E no Téas, manhã não entra não! Tem a instrução de um profissional! E no Téas, manhã não entra não! 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 A CIDADE NO BRASIL